Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre O Grande, trazendo aqui para vocês mais um vídeo do meu canal. Pessoal, a única coisa que eu quero dizer para vocês aqui que assistem meus vídeos, eu trago muito conhecimento de computador, tanto o lado de conserto como o lado de ensinando, como uniar os conectores, tirar dissipadores, curto em placa-mãe, grapção de BIOS, máquinas achadas em sucata que praticamente são descartáveis e placas-mães que a gente guarda para poder fazer em base de troca em outras placas idênticas, caso as placas são mortas com chipset ponte-note ou ponte-sul ou são trincadas, tá bom? Até mesmo trilhas rompidas que são praticamente difíceis de achar. Mas enfim, pessoal, o nosso vídeo de hoje é trazer aqui um grande amigo que me chamou no canal do YouTube, tá? Ele tinha falado para mim que tinha um computador, uma placa-mãe AM2+, tá? Que é provavelmente A780MG praticamente, acho que era uma versão 1.1, que estava com defeito. Enfim, pessoal, eu efetuei todos os testes, ele veio do lado de ABC para cá, tá? Ele trouxe a máquina dele e eu tinha uma máquina em dente, tá? Eu tinha uma máquina igualzinha dele, guardada, funcionando 100%, tá? Subindo todos os lotes de memória, funcionando praticamente processador, teste de ponte, enfim. Fiz todos os testes possíveis e praticamente, pessoal, a placa-mãe dele estava em curto, tá? Tem conserto? Tem, pessoal, tem conserto. Bom, preciso achar um circuito idêntico para eu poder fazer a base de troca. Para não perder tempo, eu dei a placa para ele, dei a minha própria placa para ele, como base de troca. Um custo muito barato e benefício, porque praticamente ajudei mais do que vendi a placa dos animais. São placas socadas que vêm, mas são placas perfeitamente funcionando. Praticamente, se vai pegar uma placa no plano velho, são defeitos de fonte, HD, memória, até mesmo mais partes de oxidação. Mas, enfim, pessoal, foi um sucesso, troquei a placa, funcionou 100%, veio lá da ABC. Mas o que não me conforma, pessoal, sabe o que é? É que ele tinha levado uma assistência técnica, tá? Não vou falar o nome, né? E quando chegou lá, o rapaz, além de condenar a placa dele, pessoal, ele queria comprar uma placa-mãe. A pessoa queria a melhor placa-mãe de DR2, de 450 reais. Praticamente, um preço justo, na minha opinião, tá? Porque 450 reais, pessoal, vocês conseguem comprar, até mesmo no mercado livre, vocês conseguem comprar duas placas novas, LGA, 11,55, 11,50, 11,56, menos 11,51. Mas você consegue comprar duas placas-mães top, até mesmo três placas-mães, tá bom? Bom, mas vai no meu vídeo aqui, pessoal, tá bom? Eu disse pra ele, eu falei, não, realmente é injusto você falar uma placa-mãe de DR2, ainda antiga, por 450 reais. É uma injustiça grande. Claro que cada um tem seu preço, né? Mas, desde o outro lado da moeda, é injusto, pessoal, tá? Eu mesmo não jamais faria isso, nem dar uma placa de DR2, por 450 reais. Não tem necessidade nenhuma. Nos nossos dias de hoje, também, os sistemas operacionais serm mais avançados, eles exigem uma atualização mais robusta. O sistema operacional exige uma máquina mais robusta, uma plataforma mais nova. Mas, enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal, tá bom? Foi um sucesso o nosso amigo aí, chamado Anderson. Obrigado, Anderson. Deus abençoe, tá bom? Vai no meu vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, comentem nos comentários que a gente vai estar respondendo. Beleza? Valeu. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.